A Senza Móveis nesta semana recebeu muitos modelos novos de poltronas. É uma variedade enorme que você só vai encontrar aqui. Tem até poltrona de cinema, olha, elétrica, manual e claro que sempre tem oferta pra arrasar. Por exemplo, esse modelo que é uma poltrona reclinável elétrica lift bivolt por 10 parcelas de R$ 699,00. Pronta entrega, tem modelo manual também e também pronta entrega por 10 parcelas de R$ 499,00. O Puff é presente. Pra você que procura estofado, tem muita variedade aqui. Vou falar desse modelo, dois lugares em couro. Tem cores pra você escolher, pronta entrega por 10 parcelas de R$ 299,00. É muito barato. Falando em sofá, você vai encontrar aqui a variedade também do grupo Natuse. Tem muitos modelos, tem as poltronas do grupo Natuse, tem sala de jantar também com bastante variedade, cadeiras diferenciadas e claro que tem a Charles Eames, que é maravilhosa. O Puff também é presente. 10 parcelas de R$ 499,00. Pronta entrega, Avenida Europa 602-3898-0037.